Um adolescente foi apreendido pela polícia militar na Zona Leste de Londrina. Ele tinha acabado de roubar uma caminhonete na área central. Uma caminhonete Toro Freedom foi roubada por volta das 6 horas da tarde de ontem em frente a uma escola na Avenida Duque de Caxias, região central da cidade. O autor do roubo foi encontrado com o veículo na rua Mangaba, Jardim Interlago, Zona Leste de Londrina. E o proprietário conseguiu seu carro de volta. O roubo aconteceu por aqui. A vítima chegou, estacionou o seu veículo e foi buscar seu filho na escola. Deixou o carro aos cuidados do seu sobrinho, que foi surpreendido por um menor de idade, que fez menção de estar armado e levou a caminhonete. Pouco tempo depois, na região leste de Londrina, ela foi recuperada pelos policiais. Fui pegar um menino dentro do colégio. Quando eu saí, aí meu sobrinho já tinha sido assaltado. O menino tinha chego e dito que estava com uma arma debaixo da camisa. E nesse momento ele entregou a chave e ele saiu com o carro. Menos mal que recuperou também a caminhonete e o guarda acabou ajudando. Graças a Deus recuperou, está intacta, não aconteceu nada. Um pequeno risco ali na caminhonete só. E graças ao segurança do Max, que acompanhou o bandido até a polícia vir e fazer o trabalho dela. O veículo foi entregue ao dono com alguns ralados na lateral. O menor foi apreendido e responderá pelo ato praticado. E a polícia fez muito bem feita a parte dela, tá? E a polícia fez muito bem feita a parte dela.